Eu cheguei a comentar com vocês como que eu conheci Dark Souls, a minha história de como que eu joguei Dark Souls pela primeira vez, então tem a ver com Skyrim, por incrível que pareça. Assim, foi literalmente no ano, 2011, Skyrim e Dark Souls 1 saiam no mesmo ano, e assim, eu era bem mais novo, eu não entendi absolutamente nada de inglês, eu não tinha muitas mães de jogar RPG. Aí eu fui lá no lugar onde eu sempre comprava jogo, e eu perguntei pro cara recomendar uns RPG, aí ele falou do Skyrim, e tem esse Dark Souls aqui também. E acredite ou não, eu fico intimidado com o Skyrim por conta do tamanho dele, eu achei que ia ficar perdido, eu não sabia nada de inglês e tal, aí eu pensei, ah, eu vou pegar esse Dark Souls que ele parece ser mais fácil. Foi essa lógica por trás da escolha de Dark Souls em vez de Skyrim. Aí eu comprei o Dark Souls e estamos aí, né? A minha lógica não tava completamente errada, assim, o mundo, o tamanho do Skyrim intimida, velho, pra alguém que não tenha muitas manhas de jogar RPG. Ah, enfim, aí eu comprei depois o Skyrim, né, aí depois eu reparei, o que que eu falei não faz o menor sentido.